Meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Nosso endereço está aqui, no alto do vídeo. Perfeito? Então, gente, então você que é concursando, está se preparando para o Enem, para vestibulares, escolas técnicas e militares, você que está no ensino médio ou mesmo no ensino fundamental, você que está se preparando para um concurso público, não deixe de conhecer o nosso site, o nosso matematicamutofácil.com São mais de 300 páginas num site totalmente gratuito, onde você vai ficar livre para estudar o tempo que você achar necessário. Perfeito, gente? Então, fica um conselho. Coloque o nosso site entre seus favoritos. Eu até não estou chamando de site, já prefiro chamar atualmente de portal. O nosso portal tem mais de 320 páginas de conteúdo do ensino fundamental. Aritmética, álgebra, geometria e análise estão lá muito bem explicadinho e eu tenho a certeza que lhe será muito útil, né? Você que está estudando, está se preparando para um concurso. Perfeito? Então, gente, gostaria também de convidar os amigos a conhecerem, claro, né? Essa nossa videoaula aqui, ó. HTTP, dois pontos, barra, barra, www.dailymotion.com, barra, matemática, muito fácil. E tem um Mzinho no final, perfeito? Está certo, gente? Era de MMF e acabou que eles cortaram o MMF com apenas o M. Matemática, muito fácil. M. Está bom? Então, gente, no portal Dailymotion, em que nós temos mais de 1540 videoaulas, perfeito? Então, é um espaço também, claro, gratuito, né? O portal que nós estamos atualmente colocando nossas videoaulas. Perfeito, gente? Então, eu estou apresentando a vocês essa nossa próxima videoaula. Espero que os amigos gostem, compreendam, né? Usem os comentários, caso apareça alguma dúvida. Se você tiver um exercício e puder, né? E quiser enviar para nós dentro das possibilidades, então, nós procuraremos resolver. Perfeito? Então, gente, então ficam dois convites. O nosso site, matematicamutofácil.com, perfeito? E também o nosso portal, no Dailymotion, onde nós postamos as nossas videoaulas. Gente, é isso aí. Obrigado. Boa videoaula e até uma próxima. Retornando com nossas resoluções de questões, reforço de conteúdo, o assunto é expressões fracionárias, perfeito? É um assunto que sempre que aparece, causa muita dificuldade. Vamos trabalhar e quando enfia, né? Você tem expressões e tem frações, a coisa fica até um pouquinho mais complicada mesmo. Vamos fazer o resultado mais simples de 4, que multiplica, aí abre o colchete, 2 terços, que multiplica, abre parênteses, 2 menos 1 sexto, isso vai ser dividido por 2 terços. Fecho o colchete, menos, abro novo colchete, abro parênteses, 9 quintos menos 1 inteiro em 1 quinto, que multiplica, olha, a ausência de sinal, nos leva a crer que isso aqui é uma multiplicação, nos leva a crer, não. É uma multiplicação, tá bom? Multiplica 1 terço, tá bom? É, e aí eu tenho 5 itens, vamos descobrir qual deles é o verdadeiro, tá bom, gente? Vamos trabalhar? Gente, a gente sabe o seguinte, é prioritário trabalhar sempre o quê? Inicialmente, a gente vai trabalhar os parênteses, depois a gente vai trabalhar colchetes e, posteriormente, chaves. E entre as operações, multiplicação e divisão são sempre prioritários em relação a adições e subtrações, tá bom? Vamos trabalhar, então? Claro, tem aí potências também, radiciações, que são antes até, elas são prioritariamente mais importantes que a multiplicação e a divisão. Então, seria radiciações e potenciações, multiplicações e divisões, e, por fim, somas e subtrações. Tá bom? Vamos lá, então, trabalhar? Eu digo assim, 4, que multiplica 2 terços vezes, vamos trabalhar isso aqui, 6 vezes 2, 12, menos 1, 11. 11 sextos, dividido por 2 terços, menos, vamos ver o outro, 9 quintos, menos 1 inteiro, e 1 quinto, 5 vezes 1, 5, mais 1, 6 quintos. Isso tudo vai multiplicar 1 terço. Vamos continuar o trabalho, gente? Olha lá, eu tenho aqui, 4, que multiplica 2 terços, vezes 11 sextos, dividido por 2 terços, menos, vamos trabalhar esse parênteses aqui, 9 quintos, menos 6 quintos, isso dá 3 quintos, que multiplica 1 terço. Agora, vamos lá, vamos trabalhar mesmo agora, já enrolamo muito, né? Vamos lá, então, eu tenho 2 terços, vezes 1 sexto, gente, quem divide por 2 terços, na verdade, está multiplicando pelo inverso, 3 meios, está certo? Menos quanto? 3 quintos, vezes 1 terço. Agora, vamos começar a simplificar. 4, que multiplica quem? Olha só, gente, eu não posso simplificar esse 2 com esse 6, dividido ambos por 2, eu tenho aqui 1, terei aqui 3, então, eu tenho aqui, 1 sobre 1, que multiplica 11, de onde foi? Ah, sim, desculpa, eu fiz uma besteirinha aqui, deixa eu repetir. Eu simplifiquei o 2 com 2, simplifiquei o 3 com o 3, está certo, gente? Aí, no caso, vai ficar aqui, 1 sobre 1, vezes 11 sextos, vezes 1 sobre 1, está bom? Menos quem? Olha só, agora eu vou trabalhar, posso simplificar o 3 com 3, não é isso? Então, aqui vai dar quanto? 1 quinto. O que eu tenho, então? 4, 11 sextos, menos quem? Menos 1 quinto, 1 quinto vezes 1, isso dá 1 quinto. E agora, o que eu vou fazer? Gente, não tem jeito, eu tenho que achar realmente o MMC. Entre quem? Entre 6 e 5, o MMC entre eles é justamente 30, é o produto deles, afinal, são números primos entre si, né? Então, eu tenho, 30 por 6 dá 5, 30 por 5 dá 6. Aí, eu tenho assim, 4 que multiplica, 55 sobre 30, menos 6 vezes 1, 6 sobre 30, tá bom? 55 menos 6, isso dá 49. Então, eu tenho 4, que multiplica 49 e 30 avos. Posso simplificar alguma coisa? Vale a pena? Vale, né? Posso simplificar o 4 com o 30, dividindo ambos por 2. Eu tenho 2, que multiplica 49 e 15 avos. Isso me leva a quanto? Ó, 98 e 15 avos. Essa é a minha resposta correta, só que ele pergunta o quê? Não, ele não pergunta nada, né? Ele quer realmente saber a pergunta correta, né? Que 98 e 15 avos. Eu olho as respostas, ó, tá tudo na forma de número misto. Tem que fazer essa passagem, então, né? Divido 98 por 15, eu vou encontrar 6 inteiros, e vou encontrar um resto 8 sobre 15. 6 inteiros e 8 15 avos é a nossa resposta correta para mais essa expressão, viu? Quer dizer, é interessante, porque a gente treina uma série de coisas, né? A gente treina aqui, dividir e multiplicar pelo inverso, treina a ordenação, perfeito? Treina MDC e MMC, né? No caso, envolvendo, né, as nossas frações, as operações, perfeito? Então, vale realmente a gente trabalhar as expressões facionárias, porque a gente acaba mexendo em muita coisa que envolve o tema fração, tá bom? 6 inteiros e 8 15 avos é a nossa resposta e se encontra na letra A. Quem lhes falou? Professor Luiz Fernando Reis. Fica daqui, meu. Muito obrigado pelo carinho, pela atenção dos amigos. Até a nossa próxima videoaula. Muito obrigado pela visualização de nossa videoaula. Quem lhes falou foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamuitofácil.com Aqui no alto, olha aqui, ó. Aparece o endereço do nosso site, tá bom? É o nosso portal, não é isso? São mais de 320 páginas focadas, né, especializadas no ensino fundamental. Perfeito? Então, você que é concursando, gente, não deixa de conhecer o nosso site. Realmente vale a pena. E também vou fazer mais um convite e convidar os amigos, né, para que conheçam o nosso portal de videoaulas. São mais de 1540 videoaulas no Dailymotion. Perfeito? Nosso endereço está aqui embaixo, olha aqui, marcadinho aqui nesse fundo marrom, tá certo? www.dailymotion.com Matemática Muito Fácil M. Tem o Mzinho lá no final. M, claro, de matemática, tá bom? Fica com o convite, gente. Ambos são gratuitos. Tanto o nosso site, o matematicamuitofácil.com quanto o nosso portal, né, quanto as nossas videoaulas, nosso canal, no portal Dailymotion. Gente, é isso aí. Obrigado. Continuem conosco. Prestigiem as nossas videoaulas. Muito obrigado de coração. Até lá.